Beleza, estamos aqui mais uma vez, já vou adiantando, lógico que fui bem sucedido na segunda tentativa, né? Tinha a round 20, no caso do Monketown, já vão cá, a primeira máquina de Perk, aparentemente, sempre vai ser o Clip Revive, e na primeira partida que eu fiz, quem estava acompanhando lá na live, viu que o Jug não veio, lógico, uma hora ele vem, mas eu já estava no round 212, e ele ainda não tinha chegado, e Monketown depende muito disso, né? Um pouco de sorte, porque não tem uma ordem exata de, igual máquina de Perk vem primeiro, você pode perceber que eu peguei a arma no ônibus, E já comecei a abrir a porta, assim, chegou a round 20, né? Que está naquela casa, né? Eu poderia, no caso do tentado, abrir as duas portas, e já ir direto para a box, né? Fazer uma round 20, mas daqui a pouco vocês vão ver porque que eu compro essa arma uma ou outra qualquer, que não seja, que não seja, Shotgun, né? Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Que basicamente é mostrar até a round 20, e um pouco de estratégia também que eu usei, né? Para conseguir chegar no round 20, né? Agora eu preciso de 1.000, para abrir aquela segunda porta, e um pouco mais para fazer uma box, tá? É uma corrente que serve bom. Eu até gostaria de ter feito, até tentei na primeira, né? Fazer uma live, e já gravar a partida, né? Aí, porque que eu sempre campo uma arma na parede? Porque se eu fiz uma round 20, eu ganhei um monkey bomb. Eu poderia fazer outra agora e vir uma ballistic knife, e ficar sem grana, e sem arma. Então, nós vamos, ah, adquirir o Fugue Rebar. É, se fosse vocês, né? Round 1, 2, 3, nem compa aqui que Rebar. Porque se você cair ali, eu acho que já compensa ter começado de novo a partida, né? Então... Menos quando você tiver a... Ahn... Ele vai no round. Já viram o Jug, né? Já viram o Jug, né? Esse é o Roblox. Não precisa arriscar, né? Pegar no String agora. Agora lá, já deu para ver que é o Jug que caiu, então... Nessa partida... Já... Já estava imaginando que seria possível chegar no round 20. Estranho o Jug, né? Round 10... É um pouco complicado, né? Não sei se tem esse mapa ou no quintal, eu fiquei muito obstáculo assim, eu acho. É até um pouco demais em todo... Em todo mapa em si, né? Tanto aqui no centro, quanto lá na... O quintal da fugazinha... O que é que é? Aqui no centro... Dá pra fazer um Roblox aí... Não fez... Já tenho aqui o que revai, agora vamos adquirir o principal aqui, na verdade é só abrir a porta ainda, aqui é o Junk, e aí chega até a ficar tenso aí no caso da partida, porque esse aqui, imagina, nossa, o Junk tá ali e tal, mas ainda não tem o grana pra comprar, e aqui é besteira, assim já cai, já tava descendo a... De novo, pegado, jogado muito, primeiro pra depois, pegado e matizá-lo. Quem joga, o Junk já jogou no que tal, ele sabe que ele tem dois quintal, né, esse de cá e o outro do outro lado. Acho que é o melhor ligado de cá, por causa da... o espaço é um pouquinho maior, eu acho, um pouco mais limpo aquele lado. Deixei ele pra ouvir aqui, achei que ele ia seguir eu pela escada, pegou pela janela, né, e ele veio pela janela. Ok. Eu não sei o que que eu tava caçando, mas acho que eu tava tentando ver qual que é a outra máquina que tinha caído. Mas parece que caiu numa máquina aí e eu não percebi. Aqui. Basicamente, a gente tá atrás. É, seria. Uma coisa básica sempre, né, girar aqui. Uma opção lógica, né, que vocês vão ver. É, aliás, aquela escada que pode seguir por debaixo, se tiver muito cheia, você passa por cima. Double points! Aqui essas... É... Light Machine... A gente não abre caminho com essa... Na verdade, nesse round eu queria ter deixado um. Mas eu não aguentei, porque eu tava a Double Suspate. Fazer pontos, né. Uma parte de uma bomba, né. Não, não, não... Não... Não! 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 Nessa partida aqui eu poderia dar um corte, mas vocês iam acabar pegando os doutos, levei, e mais uma vez eu vou levar a corte, sem querer o dia inteiro procurar a outra maquina que tinha caído. Então eu vou deixar um pouquinho acelerado aqui só para tentar um de... eu acho que total essa partida foi... 48 minutos foi bem mais do que eu imaginei até, achei que tinha sido um pouco menos, mas demorou um pouco mais. Tá chegando aqui... Agora fui certo... Veio Max... Veio Max... Viu Max... Viu Max... Viu Max... Viu Max... Viu Max... Com essa história... No peca... Não sei... Viu Max... Esse aqui é o detonór... O diéuate. Viu Max, Góio... Link de distância é difícil. Para esse golpe... E era o golpe de ataque. Eu já não tinha nem certeza se tinha que agredir. Mas alguém... Eu fui checar. Diz que durante a pontinha, isso acaba... Ficando a tensa. E minha questão de atenção. Ok. E a besteira de tropeão. Ficando a tensa. Fazer uma arma. E a besteira de tropeão. Vou pegar o mesmo. Vou acelerar. Vou pegar a roja. Vou pegar a roja. Vou pegar a roja. Não dá mais nada. Vamos fazer com ele. Vai pegar o mesmo. Não dá mais nada. Não dá mais nada. Não dá mais nada. Não dá mais nada. Eu não vou pegar. Eu acho que a Harmy ela ia mais forte, caso eu fui passar a box eu passei por ela no vídeo, no vídeo da caixa. Às vezes eu não dava mais tempo de fazer nada. Como eu tinha falado pra vocês, esse lado aqui é um pouco maior do que eu via. É a impressão que não passa. O que que eu ia falar não é? Tem que matar uma grande, ela demora um pouco a matar os inimigos. E você tem que matar os da frente e os que tá vindo por trás. Então ele se trava e você acaba levando bastante dano ali, né? Aqui eu não preciso afobar e ficar correndo no mapa. A vantagem também é que quando eu tenho esse caixinha de aça, que é 10 centavinhos ali, você pode rodar em duas partes. Aqui eu tenho duas partes. Aqui eu tenho duas partes. Aqui eu tenho duas. Aqui eu virei sem querer e manda o tempo de fazer um caixinha. os sonhos estão que tools teus. Eu amo mais. Aqui eu tenho um caixinha. Agora eu tenho. Eu amo mais. Então eu tenho... Por causa do que eu preciso de um monte, mas demorei um pouco para soltar Já levei aí o primeiro tombão aí né Eu lembrei dessa passada aqui por cima, se não ia dar merda ali de novo Tive um pouco até de sorte que devia se dar bem no finalzinho do round Se fosse um round um pouquinho mais alto ou tivesse muito zumbi ainda Poderia me dar um pouquinho de trabalho ou até acabar com a partida aqui E não, não tinha trabalho Agora, já tinha todos os percos chegados O único que ficou faltando é o P.E.K.K.A Vou deixar aquela escada aberta ali, que eu vou usar muito ela né Eu não tinha mais grana pra fazer nada mesmo Ah, então vamos lá, ali 15 estou no lado uma palhaço mentira agora vim o que tal para fazer o giro basicamente é isso que pode ser o giro qual foi? ah igual sei lá vou fazer o giro vou fazer o giro acho que ia dar merda vou derrotar as duas e ver se tinha trocar o giro um na outra o giro o giro o giro é melhor do que o giro o giro o giro então já que eu não conseguia ver se eu achava o giro o giro o giro o giro o giro o giro A CIDADE NO BRASIL 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 INSTA-KILL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já fiz o barulho dele indo embora Eu vi ele na marra E ai eu já não tinha mais a opção Ou inútil de sair O saído dele O obrigado é ficar nesse lado E ai os amigos já estão Tudo pra caramba Na morra O que você faz assim? O que você faz isso? O que você pode melhorar? O que você quer experimentar? O que você quer experimentar? Se você tem um dia que eu tenho que Peter Passa-se A escolha-se O que você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Só isso... Trazinhos... O que é isso? 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 O que é isso?